Olá caras e todos os espectadores, Fortnite, hoje eu tô aqui no Fortnite, mano, eu tenho essa esquizinha aqui porque eu nunca gostei de dinheiro no Fortnite, eu juro, eu não tô nesse nível de virgindade ainda, enfim, hoje eu tô aqui no Fortnite, mano, pra, pra, tipo, pra jogar algumas coisinhas aqui, eu tô no modo criativo, eu não quero tá no modo criativo, eu quero tá no modo solo. Mano, tem Minecraft, tem ForteCraft, tem Bad Wars, tem Bad Wars, cara, e tem o Tecnoblade, meu Deus, não, peraí, prioridades, né, cara, os telespectadores, prioridades, vamos jogar isso daqui, depois vamos jogar o bagulho lá, o modo solo sem construção, é isso, cara, é isso, ou talvez a gente jogue só isso daqui mesmo, não, 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 não sei, não sei, depende de quão longo for a partida. Mano, que da hora, velho, tipo, é Bad Wars, e tem o, tem um porquinho aqui, tem o Tecnoblade, mano, que homenagem da hora, que não, eu acho que isso daqui é, tipo, mapa feito por fã, cara, isso daqui é muito maneiro, mano, eu gostei pra caramba. Ok, lá vamos nós, cara, e lá vamos nós. Nossa, mano, que da hora, velho, tem um porquinho aqui, cara, tem um por, mano, como que fazem isso no Fortnite, cara, que massa, fizeram um negócio no Minecraft no Fortnite, mano, que da hora, tem uma ovelhinha, tem um porquinho, tem a sua mãe, ah, ok, tem, tem que, tem que escolher o time aqui, tá, eu vou, eu vou, eu vou no, no, nesse daqui, no azul, no azul, o azul, o azul, o azul parece legal, eu queria jogar solo, mano, será que não tem, eu acho que só tem um grupo mesmo, não tem problema não, eu deveria ter ido com o vermelho, cara, o vermelho tá só a bananinha lá, tadinho dele. Ok, ah, eu, 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 eu acredito que eu tenho que pegar os negocinho aqui, as madeirinhas, tem como pegar isso daqui também? Não, acredito que isso daqui é só depois, ok, ah, level 2 base, como é que faz pra dar upgrade, mano? Eu queria dar upgrade no meu negócio, tá, ah, isso daqui é arma? Tá, mano, ah, eu acredito que a gente precise construir pros lugares pra pegar, pra pegar as outras coisas, por que que minha sensibilidade aumenta quando eu tô construindo, mano, que estranho? Tá, é isso aqui, é isso aqui, isso daqui é negócio reto, ok, ai, ah, ok, eu peguei esse tijolinho, eu peguei 128 tijolos, ei! Que que foi, caros? Eu, hein? Ok, vamos voltar, cara, vamos voltar. Os malucos tão bravos comigo, velho, acho que eles não queriam que eu pegasse tijolo, eles não queriam que eu pegasse tijolo, velho, desculpa, desculpa, eu preciso do tijolo, o tijolo é importante, é uma parte importante desse jogo, eu ainda não sei pra que, só que deve ser importante. Tá, mano, o que que dá pra comprar com tijolo, cara? Eu só posso usar madeira, mano, pra que que eu vou usar o tijolo, cara? Não tem nada que eu possa fazer com o tijolo. Eu até droparia o tijolo pra aqueles caras ali, só que eu esqueci como é que se dropa, faz muito tempo que eu não jogo Fortnite, mano. Cara, eu acho que é bom eu construir pro meio, mano, eu vou construir pro meio, cara, eu acho que eu vou me sentir bem quando eu construir pro meio. Oi, pessoal, olha os caras ali no meio, mano, eu acho que eles querem ser meus amigos, mano, eu acho que eles parecem gente boa. Eu acho que é melhor eu construir, eu construir pra cima, pra não, eita, eu não sei se eu construir pra cima, desculpa. Ok, no final aqui tem tijolos, é isso. Tá bom, vamos ver aqui. Não, calma, cara, calma, não precisa disso, não precisa, não precisa, mano, não precisa, pode pegar seus bagulho aqui, eu não vou te atrapalhar mais não, ok? Desculpa, 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 cara! Eu não deveria ter ido pro meio não, cara, eu não deveria, eu sinto que eu não deveria ter ido pro meio. Eu tô com um leve pressentimento que eu não deveria ter ido pro meio. Quer saber, mano? Eu vou pra ilha do cara que tá no meio, cara, eu vou pra ilha do maluco que tá no meio. Não, ele vai quebrar o bagulho aqui, não, 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 não quebra, não quebra, por favor, para de quebrar, não quebra, não quebra, não quebra. Ah Socorro, 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 socorro Esse cara vai me matar Deixa o cara lá, né? Tipo O cara tá mó de bola, o meu personagem ficou calvo Tá bom, mano Tem um parceiro meu ali no meio Agora vai dar certo, cara Agora eu confio 100% Tem um parceiro meu ali no meio E esse parceiro, cara, ele é o melhor jogador de Fortnite Que já jogou Minecraft na vida E eu sou o melhor jogador de Minecraft que já jogou Fortnite A gente é a dupla dos sonhos, cara O meu parceiro morreu Cadê ele? Eu não sei Eu tô correndo, eu tô correndo, eu tô correndo Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo Ai, 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 isso dói Ai Eu tô com medo Ah Socorro, 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 socorro Socorro, socorro Eu tô com medo, eu tô com medo Eu posso parecer fortes pra vocês às vezes Mas eu tô com muito medo agora Vem então, vem seu otário Eu não deveria Eu deveria ter continuado correndo Tá certo Agora eu peguei mais flecha, mano Agora tudo vai Agora tudo vai dar certo, cara Todas as Esse é o momento que todas as peças se encaixam Esse é o momento que eu percebo Cara E eu nasci pra jogar isso daqui Minecraft dentro do Fortnite Ok Tá Eu tô indo pra ilha do cara Eu tô indo pra ilha do cara E nada pode me parar agora Nada Nada Ok Talvez aquilo ali possa Talvez três pessoas possam Meu Deus, como eu fiz isso? Eu não sei Eu não sei, cara Eu sei que eu já Eu sei jogar Fortnite Eu não sei não Oi, gente Ei, esse cara é inimigo É, isso aí, cara Gente, a gente mata inimigos É bom É bom assim mesmo É assim que você mostrou pra ele Quem que manda aqui, né? Mano, eu não faço a menor Eu queria dar upgrade no bagulho Pra poder Pra poder comprar coisa melhor Só que eu não sei como que faz isso Meu time também não faz Ei Ei Que que é isso aqui? Eu vou Eu deixei passar pra 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 Ensinar pra ele Que Que eu Eu deixo meus inimigos vivos Às vezes Pra Pra contarem história Pros outros Pros outros não Não acharem Que Que eu sou Eu sou malenga Foi completamente Proposital Uou Como é que faz isso, cara? Eu não sei como é que faz Eu não sei como que faz nada aqui Não sei se vocês perceberam Eu não sei Eu não sei como que faz nada aqui Ei Ei Uou Ei Isso daqui não é legal, cara Por que que eu não consigo Bater nele? Porque eu tô usando o botão errado É Pode ser por causa disso A nossa cama foi destruída A nossa cama foi destruída Cara Eu não tava conseguindo Dar isso daqui Morrendo o tempo todo Eu não vou conseguir Jogar agora, cara Eu sou incapaz de jogar Eu sou incapaz de jogar Esse jogo Essa é a verdade Mano, eu tô me sentindo Flakes Power Jogando Minecraft, cara Eu tô me sentindo Eu sei exatamente Como que é a dor dele, cara Eu só quero Dar upgrade na nossa base É tudo que eu quero Eu não quero mais nada Eu só quero isso Tipo, eu só quero isso E só Só Basicamente só isso Eu tô indo lá Eu tô indo com o meu time, cara O meu time é o melhor time do mundo O meu time é o melhor time que eu já tive, cara Eles são incríveis Eles são espetaculares, mano Ok Tá bom Tá bom Pessoal Como que vai? Como vai a vida, pessoal? Oi Gente Eu tô aqui Eu tô aqui, gente Relaxem Eu cheguei Eu vou salvar vocês Vocês só precisavam de mim Pra ganhar esse jogo, não é não? É Tudo bem Ei, cara Calma aí, cara Vem cá Oi, oi Oi, amigo Oi Não, sou eu Sou eu Tá, eu mereci isso Eu mereci Você tá bravo comigo Porque eu sou o pior jogador que você já viu na sua vida É justo É justo, cara Eu não vou reclamar, não Cara, eu sinto que tem alguém aqui Que não é do meu time Não, amigo Não Não Socorro, 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 socorro Socorro, socorro Eu fiquei mexido Eu fiquei mexido, por favor Eu não vou conseguir matar esse cara Eu não vou conseguir matar esse cara Eu não vou Eu não vou Eu tô com medo Eu tô com medo Não, 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 não Por favor, não me mata Por favor, não me mata Eu sou só um coelhinho assustado Por favor, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Cadê Cadê Ah, otário Eu consegui, eu fiz uma kill Eu fiz uma kill, cara Foi, foi estratégia